Eu perguntei a Deus do céu, ai, o que tamanha, o que ação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, o que tamanha, o que ação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, o que ação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, o que ação? Meu coração Hoje mude muitas léguas Uma triste solidão Espero a chuva vai de novo Pra encontrar o meu Senhor Espero a chuva vai de novo Pra eu voltar como o Senhor Quando vê os teus olhos Se espalhar a plantação Eu te assinarei Não sou mais não Eu voltarei Meu coração Eu te assinarei Não chores não Eu voltarei Meu coração Eu te assinarei 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 Eu te assinarei